Muito bom dia a todas e a todos, cumprimento em particular o Sr. Presidente da Câmara, também os representantes do Operador do Programa Património Cultural, a Dra. Laura Castro, a Dra. Miguel, a Ivone e o Pedro, promotores do projeto e toda a equipa que tem de facto ajudado e que permitiu chegarmos até aqui hoje, todas as entidades parceiras do projeto, todas as pessoas que aqui estão hoje nesta sessão. Ora, é com enorme satisfação que enquanto representante da Unidade Nacional de Gestão dos EAGrants, estamos aqui hoje presentes neste evento que é quase um evento de encerramento do projeto. Este projeto, dar nota, que teve um conjunto de desafios associado e foi graças a toda a intervenção que foi feita pela Câmara, pelo Operador, pelos parceiros, juntamente com o Operador do Programa, o Património Cultural IP, que foi possível chegar a Bom Porto. Portanto, é um excelente exemplo de como ultrapassar determinados desafios que foram aparecendo ao longo do caminho, ao longo dos últimos dois anos e que ultrapassados com a ajuda de todos e especialmente com a paixão, com a dedicação e com o empenho de todos, foi possível chegarmos até aqui hoje e estarmos perante um projeto que contribui para a preservação, para a salvaguarda e para a valorização do património cultural costeiro. E para aqueles que ainda não sabem, só dar aqui uma pequena nota do que são os EAGrants. Os EAGrants resultam de um acordo sobre o espaço económico europeu que faz agora 30 anos que entraram em vigor em Portugal e que põem, no fundo, os Estados-membros da União Europeia em ligação com três Estados-EFTA, com a Noruega, com a Islândia e com a Liechtenstein. Através deste acordo, conhecido como EAGrants, há dois grandes objetivos. O primeiro é reduzir as disparidades económicas e sociais entre os vários países que fazem parte deste acordo e o segundo passa por fortalecer as relações bilaterais que existem entre os países, e neste caso, entre Portugal e Noruega, porque é o parceiro que tem associado a este projeto, ou os vários parceiros que estão associados à Noruega. Ora, os EAGrants têm uma alocação global de 102.7 milhões de euros, que se encontra distribuído por vários programas. Temos o programa da cultura, no qual este projeto se insere, que tem uma alocação superior a 9 milhões de euros. Também temos o programa do crescimento azul, o programa do ambiente, o programa da conciliação e igualdade de género e, por último, o apoio à sociedade civil, para além da existência de um fundo dedicado especialmente para promover as relações bilaterais. Ora, dar-vos nota de que neste momento estamos a encerrar os vários projetos que fazem parte do atual mecanismo financeiro e, por isso, é com muito orgulho que também estamos aqui hoje a testemunhar os últimos passos que levarão ao encerramento deste projeto. Mas também dar-vos nota de que, apesar de estarmos quase a concluir os vários projetos que fazem parte do atual programa do EAGrants, estamos numa fase interessante, que é uma fase de negociação de um próximo mecanismo financeiro. Portanto, queríamos só deixar-vos nota que, em relação a essa negociação, a mesma já começou, em junho de há dois anos, em junho de 2022, chegou-se finalmente a um acordo entre a Comissão Europeia e os três Estados EFTA, no final do ano passado, em relação ao próximo mecanismo financeiro. Há boas notícias para Portugal, vai haver um aumento em relação à alocação para o próximo mecanismo financeiro. Já foram definidas as linhas ou, no fundo, as áreas prioritárias relacionadas com a transição verde na Europa, a valorização dos valores democráticos, os direitos humanos e também a resiliência e a inclusão cultural. E eu queria dar nota de que, de facto, será muito importante para nós, enquanto Unidade Nacional de Estão, podermos garantir que no próximo mecanismo financeiro manteremos o forte empenho em que a cultura continua a ser um programa dentro do próximo mecanismo financeiro. Portanto, o foco na área da cultura e a relevância temática às áreas que foram até agora apoiadas na cultura parece-nos fundamental. E o forte interesse bilateral que sempre existiu entre Portugal e os países doadores na área da cultura é algo que deve ser relembrado e deve ser mantido. Portanto, será com um projeto como o vosso e com um exemplo como o vosso e todo o empenho que tem sido dado através do operador de programa Património Cultural que será possível nós darmos estes bons exemplos do futuro para que o próximo mecanismo financeiro também possa incluir um programa que afete montantes para a área da cultura. Gostava, por último, de realçar de facto que este é um projeto extremamente relevante que promove e valoriza a cultura, o património cultural português e também norueguês. Aliás, vai ser feita muito brevemente uma atividade bilateral com a Noruega. Portanto, esperamos depois também para ter os resultados dessa atividade bilateral. E, portanto, no fundo, dar-vos nota que estamos muito orgulhosos pelo facto do vosso projeto contribuir especificamente para os objetivos e para os resultados do programa da cultura, tendo aqui uma forte valorização da cultura e uma ligação muito forte também com as comunidades. Por isso, muito obrigada a todos e a todas e espero que tenham um excelente dia agora com algumas atividades associadas ao projeto. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos